Música Aconteceu em meio aos excessos que sempre ocorrem em Londres, durante o inverno, de comparecer a várias das festas da melhor sociedade um nobre que chamou a atenção mais por suas singularidades do que por sua linhagem ou fortuna. Costumava observar a animação ao seu redor como se pudesse se manter alheio a tudo. Parecia que os risos das jovens mais lindas somente o atraíam para que pudesse, com um simples relance de seu olhar, enregelá-los e fazer penetrar o medo naqueles seios onde até então reinava a despreocupação. Os que tinham sentido tal assombro não conseguiam explicar o que os havia abalado. Alguns o atribuíam aos olhos mortos e acinzentados dele, que uma vez fixados sobre o rosto de alguém, pareciam não alcançá-lo, mas que, num único instante, se tornavam capazes de invadir as profundezas do coração da pessoa e cair como um raio de chumbo, esmagando a pele que não conseguiam rachar. Justamente por causa dessas peculiaridades, foi convidado a todas as residências. Eram muitos os que queriam conhecê-lo e que estavam acostumados a emoções violentas, embora vergados pelo tédio, e ficaram satisfeitos de terem em sua presença alguém capaz de lhes despertar interesse. Suas formas e linhas eram belas, a despeito da palidez mórbida de suas faces, que jamais se tingiam de uma coloração mais cálida, fosse o rubor da modéstia, fosse a possessão de uma emoção mais intensa. E muitas mulheres famintas de notoriedade tentaram seduzi-lo e obter dele algum vestígio do que se poderia chamar de afeto. Lady Mercer, que desde seu casamento fora tema de deboche de todos os monstros que se exibiam nas salas de estar das mansões, praticamente jogou-se aos pés dele, e só faltou encarnar o papel de uma aventureira de rua para conquistá-lo. Tudo em vão. Toda vez que ela se punha diante de Ruthven, embora os olhos dele aparentassem estar fixados nos dela, era como se não a enxergassem. Mesmo com o seu irrefreável descaramento, Lady Mercer ficou constrangida e precisou bater em retirada. Embora as adúlteras de sempre não conseguissem nem mesmo influenciar a direção do seu olhar, o sexo feminino não lhe era indiferente. Aliás, aparentava tamanha cautela ao conversar com a esposa virtuosa e a filha ingênua, que poucos eram os que tinham conhecimento de casos em que ele travasse relações com mulheres. Entretanto, tinha a fama de possuir uma lábia irresistível, e fosse porque esse dom superasse a estranheza ameaçadora de sua personalidade, ou porque as pessoas se sentissem tocadas por sua aparente rejeição aos vícios, com a mesma frequência ele convivia com mulheres que enobreciam seu sexo por conta de suas virtudes domésticas, como com as que o maculavam por causa de sua má conduta. Mais ou menos na mesma época, chegou a Londres um jovem cavaleiro chamado Albury. Era órfão sozinho no mundo com a irmã, já que todos os seus parentes haviam morrido quando ainda eram crianças. Eram ambos herdeiros de imensa fortuna. Mesmo seus tutores não costumavam orientar o rapaz, já que consideravam cuidar dos bens dos irmãos a única tarefa que lhes cabia, delegando a missão mais importante, a formação do seu caráter, a assalariados estranhos à família e que cultivaram mais sua imaginação do que seu discernimento. Assim, ele ostentava o mais nobre sentimento de honra e candura, o que traz a ruína a tantos jovens. Mas, acreditava que todos se comovem com a virtude, e que o vice foi lançado ao mundo pela providência divina meramente para tornar o cenário mais pitoresco. Ou, como os vemos nos amasses. Pensava que a miséria de uma choupana somente consistia em vestir roupas que, embora aquecessem tanto quanto outras melhores, eram mais adequadas aos olhos de um pintor, por causa do seu corte rudimentar e dos remendos de cores variadas. Mas, em suma, acreditava que os devaneios dos poetas eram a realidade da vida. Era bonito, rico e falava com fluência. Por tais razões, assim que passou a frequentar os círculos mais elegantes, muitas foram as mães que lhe fizeram um cerco. Um assédio com o propósito de fazê-lo ver com menos acuidade suas respectivas favoritas. Fossem lânguidas ou intempestivas. Por seu lado, essas filhas, exibindo rostos radiantes, toda vez que ele se aproximava, e sempre com faíscas, desprendendo-se dos olhos, sempre que ele entreabria os lábios, logo o levaram a avaliar incorretamente seus talentos e méritos. Era tão apegado ao romantismo de suas horas solitárias que ficou espantado ao verificar que, com exceção das velas de sebo e cera que bruxuleavam, não pela presença de um fantasma, mas por falta de quem as apagasse com um sopro, não havia fundamentos na vida real para nenhuma das inumeráveis imagens e descrições, tão fascinantes que habitavam os livros nos quais formara sua cultura. Encontrando, no entanto, alguma compensação em sua volúvia vaidade, Albrey estava a ponto de abandonar esse período de devaneios quando o ser extraordinário que acima descrevemos atravessou seu caminho. Ele observava. E justamente a impossibilidade de formular uma ideia do caráter de um homem inteiramente absorvido por si mesmo, que dava poucas demonstrações de interesse por qualquer coisa do mundo exterior, a não ser o mero reconhecimento de que algo além de si mesmo existia. Reconhecimento esse, aliás, apenas tácito e embutido no ato constante de evitar-lhe o contato. Abriu para a imaginação de Albrey a possibilidade de conceber tudo o que já alimentava sua propensão a ideias extravagantes. Logo, imaginou o objeto de sua atenção como o herói de algum romance, determinado a enxergar mais o fruto de sua fantasia do que a pessoa que tinha diante de si. Aproximou-se. Tornou-se seu conhecido. Tratou-o com deferência e tanto insistiu que finalmente sua presença foi reconhecida. Aos poucos, depreendeu que Lord Ruthven passava por problemas nos negócios e logo pelos indícios de preparativos na rua tal, descobriu que ele estava prestes a partir em viagem para o continente. Desejoso de conseguir alguma informação a respeito desse personagem tão singular, que até então somente alimentava sua curiosidade, sugeriu a seus tutores que era hora de ele realizar uma grande viagem, dessas que, por muitas gerações, se acreditou necessária para habilitar os mais jovens a galgar mais rapidamente os degraus na carreira do vício e equiparar-se aos mais velhos, impedindo que caíssem das nuvens quando intrigas escandalosas fossem mencionadas como tema de deboche ou enaltecimento, dependendo sempre do grau de habilidade mostrado pelos envolvidos. Os tutores deram seu consentimento, e Albrey imediatamente comentou suas intenções com Lord Ruthven, sendo surpreendido por uma proposta do estranho personagem para que viajassem juntos. Lisonjeado por essa demonstração de apreço por parte dele, que aparentemente não cultuava a proximidade com qualquer pessoa, aceitou alegremente o convite e, em poucos dias, já atravessavam o Canal da Mancha. Até então, Albrey não tivera a oportunidade de conhecer a fundo o caráter de Lord Ruthven e passou a achar que, embora assistisse a muitos de seus atos, os resultados destes permitiam conclusões diferentes do aparente motivo de sua conduta. Seu companheiro era um homem bastante pródigo, o ocioso, o vagabundo, e o mendigo recebiam de suas mãos mais do que o suficiente para suprir suas necessidades imediatas. Entretanto, Albrey não conseguia impedir-se de reparar que não era aos virtuosos reduzidos à indigência por infortúnios que abatem até mesmo os inocentes que lhe concedia sua caridade. Estes eram despachados da porta com um mal disfarçado escárnio. No entanto, quando os devassos lhe vinham pedir ajuda, não para suprir suas necessidades, mas para lhes permitir retornar aos seus vícios e mesmo mergulhar ainda mais fundo em sua iniquidade, recebiam ricos donativos. Albrey atribuía isso à maior capacidade dos depravados de se mostrarem importunos, o que geralmente leva vantagem sobre os constrangimentos humildes dos miseráveis virtuosos. A respeito da caridade do aristocrata, houve uma circunstância, no entanto, que ficou gravada de maneira mais intensa na mente de Albrey. Todos a quem Lord Ruthven amparava descobriam, inevitavelmente, que havia uma espécie de maldição agregada ao que recebiam, já que ou acabavam arrastados para a forca ou afundavam na mais tenebrosa miséria. Em Bruxelas e em outras cidades pelas quais passaram, Albrey foi surpreendido pela aparente volúpia com o que seu companheiro procurava pelos centros de vícios mais em moda e lá aderia inteiramente ao frenesi das mesas de jogo. Ele apostava e sempre ganhava, exceto quando algum conhecido trapaceiro era seu adversário e aí perdia mais do que ganhava. Mas sempre com o rosto inalterado com que costumava observar as pessoas à sua volta. O mesmo não acontecia quando ele se deparava com um jovem temerário, jogador iniciante ou com um azarado pai de numerosa família. Aí então, seu menor desejo se transformava em desígnio do destino. O que antes aparentava ser uma mente distraída era deixado de lado e os olhos dele emitiam mais faíscas do que os de um gato flagrado quando brincava com um rato semi-morto. Em todas as cidades deixava jovens anteriormente ricos e admirados amaldiçoando do fundo de uma masmorra a má sorte que os colocara nas garras dessa criatura maligna. Enquanto muitos pais se viam sem ação sob o olhar eloquente dos filhos famintos e emudecidos, não lhes estando vestígio algum da imensa fortuna que possuíam, nem sequer para saciar a fome daquele momento. Entretanto, ele jamais levava dinheiro da mesa de jogo. Perdia de imediato para aquele que a muitos arruinara a última moeda, justamente aquela que arrebatara dos dedos trêmulos de algum ingênuo. Isso só poderia se dar com um certo grau de conhecimento, que no entanto era insuficiente para vencer a esperteza dos mais experientes. Albrey, por diversas vezes, quis questionar esse procedimento de seu amigo e lhe pedia enfaticamente que abandonasse uma caridade feita nesses moldes, mesmo que lhe proporcionasse prazer, já que comprovadamente causava a ruína dos demais, além de não lhe trazer lucro algum. Mas adiava esse confronto, esperando que o amigo tomasse algum dia a iniciativa de falar franca e abertamente. No entanto, isso jamais ocorreu. Em sua carruagem e em meio a lindíssimas e variadas paisagens naturais, Lord Ruffin portava-se de maneira inalterável. Seus olhos diziam menos do que seus lábios, e embora Albrey estivesse junto do objeto de sua curiosidade, não obtinha disso nenhuma gratificação a não ser a vã e constante excitação de decifrar o mistério, o qual, para sua privilegiada imaginação, começava a assumir a aparência de algo sobrenatural. Logo chegavam a Roma e por algum tempo Albrey perdeu de vista seu companheiro de viagem. Ruffin comparecia toda manhã às reuniões do círculo de amigos de uma condessa italiana, enquanto o jovem ia conhecer os monumentos de alguma cidade praticamente deserta. Nesse meio tempo chegaram cartas da Inglaterra, que ele abriu tomado de angustiada impaciência. A primeira era de sua irmã e nada mais tinha que expressões de afeto. As outras eram de seus tutores e o deixaram assombrado. Se já havia tocado a sua imaginação a suspeita de que haveria algum poder maligno inerente a Ruffin, agora a carta lhe dava razões suficientes para ter certeza. Seus tutores insistiam que ele deveria afastar-se imediatamente do amigo e enfatizavam que o caráter dele seria perigosamente corrompido por conta dos irresistíveis talentos de sedução de Ruffin que tornavam seus hábitos licenciosos ainda mais daninhos às pessoas à sua volta. Fora descoberto que seu desprezo contra as adúlteras não se originava de ojeriza pelo caráter delas. A verdade é que ele exigira para incrementar seu prazer que suas vítimas parceiras de sua culpa fossem arrancadas dos pináculos da imaculada virtude e lançadas no mais baixo abismo da infâmia e da degradação. Em suma, todas as mulheres que ele havia procurado aparentemente por conta das virtudes delas haviam desde a sua partida deixado a máscara de lado e não tiveram mais escrúpulos de expor a inteira deformidade dos seus vícios ao olhar público. Albrecht decidiu então afastar-se dessa pessoa cujo caráter ainda não havia mostrado sequer um único ponto brilhante sobre o qual se pudesse descansar os olhos. Resolveu inventar algum pretexto convincente para tomar seu próprio caminho propondo-se enquanto não fazia isso vigiá-lo com toda a atenção sem deixar o menor detalhe passar despercebido. Aderiu assim ao mesmo círculo de amizades de Ruthven e logo percebeu que ele se empenhava em tirar proveito da inexperiência da filha e da dama cuja casa frequentava com tanta assiduidade. Na Itália é raro que uma mulher solteira seja vista em acontecimentos sociais e assim Albrecht foi obrigado a agir em segredo. No entanto os olhos do rapaz seguiam Ruthven aonde quer que ele fosse e logo Albrecht descobriu que o encontro fora marcado o qual só poderia resultar na ruína da moça inconsequente embora ingênua. Sem perder tempo enrompeu nos aposentos de Lord Ruthven e o inquiriu rispidamente sobre suas intenções em relação à garota informando-o de que estava a par de que os dois haviam marcado um encontro para aquela mesma noite. Lord Ruthven respondeu que suas intenções eram as que qualquer homem teria numa situação semelhante. Albrecht então insistiu que ele dissesse se pretendia casar-se com ela mas Ruthven meramente riu-se. O rapaz então se retirou e imediatamente escreveu um bilhete para informar a Ruthven que daquele momento em diante se via obrigado a deixar a companhia dele não mais acompanhando-o na viagem combinada anteriormente. Mandou seus criados à procura de outro lugar para morar e fez uma visita à mãe da moça a quem notificou de tudo o que sabia. não somente em relação à filha dela mas também sobre o caráter de Lord Ruthven. O encontro foi assim evitado. No dia seguinte Ruthven nada mais fez do que mandar um criado para notificar Albrecht de que concordava totalmente com o afastamento e nada havia no bilhete que indicasse que guardava a mais remota suspeita de que seus planos haviam sido frustrados por causa da intervenção de Albrecht. Tendo deixado Roma Albrecht dirigiu-se à Grécia e atravessando a península logo chegou a Atenas fixou residência na casa de um grego e em breve se dedicava a rastrear os vestígios já quase apagados da antiga glória inscritos em monumentos que assim parecia envergonhados de terem somente escravos para relatar os feitos de homens livres ocultaram-se sob o abrigo do solo e das muitas cores do líquen sob o mesmo teto que ele havia uma criatura tão bela e suave que poderia se tornar modelo para um pintor que desejasse retratar na tela a esperança dos fiéis no paraíso prometido por Malmé se não fosse o fato de os olhos dela expressarem algo forte demais para que se acreditassem e pertencerem a indivíduos privados de alma quando ela dançava na planície ou subia lepidamente às colinas era possível pensar que a gazela não possuía beleza que se comparasse a dela pois quem trocaria aqueles olhos tão cheios de vida pelo olhar de sonolenta luxúria do animal que somente um epicurista apreciaria os passos leves de Yante constantemente acompanhavam Albrey em sua busca por antiguidades e com frequência a ingênua moça se desviava para perseguir uma borboleta de asas tão delicadas quanto a cachimira nesses momentos ela exibia sem se dar conta toda a beleza de suas formas flutuando como se o vento a carregasse diante do rapaz que a contemplava fascinada e então Albrey se esquecia das palavras que havia acabado de decifrar nas marcas já quase imperceptíveis de um tablet contemplando aquela figura de Sylphide vez por outra as tranças dela se desprendiam enquanto revoava exibindo sob os raios do sol nuances de cor algumas mais brilhantes outras foscas cujo encanto bem poderia desculpar a distração do estudioso de artefatos antigos que deixava se evadir de sua mente aquele mesmo objeto que ainda havia pouco considerada de vital importância para se interpretar corretamente uma passagem em pausanias no entanto por que tentar descrever encantos que todos sentem mas ninguém consegue comprovar ela era a inocência a beleza sem nada dos bailes asfixiantes das salas de visita repletas de pessoas enquanto ele desenhava os resquícios daquilo que em seus dias futuros queria preservar na memória Yante aguardava ao seu lado observando os efeitos mágicos do lápis dele a traçar os cenários do lugar onde ela nascera a seguir ela lhe descreveria a dança de roda da planície e pintaria para ele com as cores mais vívidas da memória da juventude a pompa matrimonial a que lembrava ter assistido quando criança depois voltando-se para assuntos que evidentemente a haviam marcado bastante lhe contaria todas as histórias do sobrenatural que escutara de sua alma o envolvimento e a crença que parecia ter naquelas narrativas estimulavam o interesse até mesmo de Albury com frequência quando ela lhe contava a história do vampiro vivo que passara anos entre amigos e parentes queridos vencendo os dias à custa de se alimentar da vida de uma linda mulher de modo a prolongar a sua própria por mais alguns meses Albury sentia calafrios ao mesmo tempo que tentava rir para tirá-la de fantasias tão vãs e horrendas entretanto Yante citou para ele o nome de alguns anciãos que haviam identificado um vampiro vivendo entre eles depois de muitos de seus parentes mais próximos e suas crianças haverem aparecido com a marca do apetite da maligna criatura ao vê-lo totalmente incrédulo e pediu que acreditasse nela porque era sabido que aqueles que duvidavam da existência dos vampiros sempre acabavam recebendo alguma prova que os obrigava a custa de sofrimento e perdas a aceitar que era verdade a garota lhe detalhou a aparência dos monstros e seu horror aumentou ainda mais ao escutar uma descrição bastante acurada de Lord Ruthven no entanto Albrey persistiu em persuadê-la de que os temores dela não poderiam ser verdadeiros embora ao mesmo tempo se indagasse a respeito das muitas coincidências que reforçavam a crença de que Lord Ruthven possuía alguma espécie de poder sobrenatural Albrey ficou cada vez mais ligado a Yante a inocência da moça contrastando fortemente com as afetadas virtudes das mulheres entre as quais ele buscava realizar suas visões de romance conquistou seu coração se por um lado achava ridícula a ideia de um cidadão inglês se casar com uma garota grega sem instrução por outro ele se via cada vez mais fascinado por aquela figura que mais parecia uma fada diante de seus olhos por vezes se afastava dela e planejando alguma exploração à procura de artefatos antigos partia determinado a não retornar até ter obtido o objeto em vista mas sempre terminava por achar impossível manter a atenção nas ruínas à sua volta enquanto sua mente retinha a imagem que parecia a única legítima ocupante de seus pensamentos e ante não parecia perceber o amor dele e mostrava sempre a mesma infantilidade espontânea de quando ele a conhecera ela parecia despedir-se dele com relutância mas era porque não tinha mais ninguém com quem pudesse visitar seus esconderijos favoritos enquanto seu guardião estivesse ocupado desenhando ou escavando algum fragmento que haveria escapado a destruidora mão do tempo ela recorrera a seus pais para que falassem sobre o vampiro e ambos diante de muitas outras pessoas presentes confirmaram a existência da criatura empalitecendo de horror a mera menção do nome pouco depois Albre resolveu seguir em uma de suas excursões que deveria ocupá-lo por algumas horas quando os donos da casa escutaram o nome do lugar aonde pretendia ir lhe imploraram que retornasse antes de escurecer já que teria de atravessar uma floresta onde grego nenhum e em nenhuma circunstância passaria uma vez finda a claridade de Una descreveram o local como um antro de vampiros que estes reservavam para suas orgias noturnas e tentaram impressioná-lo com a possibilidade de as piores maldições caírem sobre quem ousasse invadir aqueles domínios Albre fez pouco caso dos avisos e tentou mesmo afastar as preocupações deles com piadas mas silenciou quando os viu reagir com medo a sua temeridade ao debochar de um poder que embora infernal era superior aos mortais de fato bastou mencionar a palavra vampiro para que sentissem um arrepio na nuca na manhã seguinte quando ia partir sozinho para a sua excursão Albre ficou preso ao ver a melancolia estampada no rosto de seu hospedeiro também estava incomodado com o fato de suas palavras ao ter desdenhado a crença naqueles horrendos demônios ter inspirado neles tamanho horror quando estava prestes a partir Yante correu até seu cavalo e lhe suplicou enfaticamente que retornasse antes que a noite permitisse que o poder daquelas criaturas despertasse ele prometeu fazer isso esteve porém tão preocupado com a sua exploração que não percebeu que logo a luz do dia se extinguiria e que no horizonte surgia uma daquelas manchas que nos climas mais quentes rapidamente se juntam em uma massa colossal de nuvens e despejam todo o seu furor sobre uma região no entanto Albrey logo montava em seu cavalo determinado a compensar seu atraso com um galope mais rápido mas era tarde demais nesses países mais ao sul o crepúsculo é quase desconhecido o sol se põe rápido e abruptamente começa a noite antes que ele tivesse avançado muito desabou uma tempestade os trovões se sucediam e o pesado aguaceiro encontrou seu caminho por entre a cobertura de folhagens da copa das árvores enquanto os elâmpagos formando longos tridentes azulados pareciam cair e irradiar-se bem a seus pés de repente o cavalo assustou-se e Albrey foi carregado em assustadora velocidade pelo animal em disparada através do emaranhado da floresta fatigado afinal o cavalo deteve-se e Albrey percebeu sob o clarão de um relâmpago que estava próximo a uma choupana que mal sobressaía da massa de folhas mortas e arbustos que a cercavam desmontando ele se aproximou com esperança de encontrar alguém que pudesse guiá-lo para a cidade ou pelo menos obter abrigo contra a tempestade ao chegar mais perto o silêncio momentâneo dos trovões permitiu-lhe escutar os berros de pavor de uma mulher misturados a uma risada abafada mas exultantemente debochada que se prolongava num som contínuo ficou espantado mas movido pelos trovões que de novo explodiam acima de sua cabeça empurrou a porta da cabana forçando-a a se abrir deparou-se com uma completa escuridão e no entanto aquele som o conduzia aparentemente sua entrada não fora detectada porque apesar de chamarem voz alta o som continuava e ele não recebia a resposta sentiu um contato com alguém que imediatamente agarrou quando então uma voz gritou de novo frustrado ao que sucedeu uma risada alta e no instante seguinte foi erguido no ar por uma força sobre-humana determinado a vender caro sua vida lutou mas em vão por um momento seus pés debateram-se no ar e em seguida ele foi arremessado contra o chão com enorme violência o inimigo atirou-se sobre ele e ajoelhando-se sobre seu peito apertou com ambas as mãos seu pescoço foi quando o brilho de muitas tochas penetrando pela janela perturbou a criatura instantaneamente ele se ergueu abandonando sua presa correu em direção à porta e em poucos segundos já não se escutava o estalar de galhos de suas passadas atravessando a floresta a tempestade continuava e os gemidos de Albrey incapaz de se mover logo foram escutados pelos homens lá fora eles entraram e a luz de suas tochas caiu sobre as paredes de barro enchendo a choupana de grossa fumaça a pedido de Albrey foram procurar pela mulher que o havia atraído com seus berros e assim ele novamente foi deixado na escuridão no entanto qual não foi seu horror quando novamente sob a luz das tochas distinguiu sua bela companheira dos últimos meses trazida agora como um corpo sem vida Albrey cerrou os olhos rezando para que não passasse de uma visão despertada pela imaginação perturbada mas quando os reabriu a viu outra vez estendida a seu lado não havia cores em suas faces nem em seus lábios no entanto havia uma serenidade no rosto dela que parecia quase tão atraente quanto a vida que antes fluía ali o pescoço e os seios estavam manchados de sangue e na garganta havia as marcas dos dentes que tinham rasgado suas veias e foram essas marcas que os homens apontaram gritando quase em uma só voz vampiro vampiro imediatamente armaram uma liteira e Albrey seguiu deitada ao lado daquela que ultimamente fora para ele objeto de tantas e tão radiosas visões agora extintas com a flor da vida que morrera com ela não conseguia controlar seus pensamentos sua mente estava embaçada parecendo fugir da compreensão do que acontecera refugiando-se no vazio quase sem se dar conta segurava na mão uma adaga que fora encontrada na choupana a arma tinha desenho e cores muito peculiares logo se encontraram com vários grupos que haviam se lançado nas buscas quando a mãe da garota dera por sua falta seus gemidos de lamentação à medida que se aproximavam da cidade pronunciaram aos pais a tragédia seria impossível descrever o sofrimento deles mas quando foram informados da causa da morte encararam Albrey apontando para o cadáver estavam ambos inconsoláveis de coração partido Albrey foi levado para a cama onde foi acometido de febre altíssima com incessantes delírios quando então o chamava por Lord Ruthen e Anter por alguma incompreensível combinação de episódios parecia suplicar ao ex-companheiro de viagem que poupasse aquela que ele amava em outros momentos amaldiçoaria a si mesmo acusando-se de ser o causador da morte da moça por acaso por acaso nessa ocasião Lord Ruthen chegou a Atenas e acabou por ser informado das condições de Albrey hospedou-se imediatamente no mesmo lugar e se tornou aquele que com mais dedicação cuidava do doente quando Albrey se recobrou de seus delírios ficou horrorizado e mesmo assombrado de vê-lo ali justamente o homem a quem associava a imagem do vampiro mas Lord Ruthen com palavras afetuosas que sugeriam até certo arrependimento por conta da situação que levara à separação dos dois e ainda mais por causa de toda a atenção a ansiedade e carinho que demonstrou logo fez aceitar de bom grado sua presença o aristocrata parecia de fato bastante mudado não era mais aquele ser apático que tanto havia assustado Albrey no entanto logo que a a convalescença se acelerou gradualmente tornou aquele estado de espírito e Albrey já não percebia a diferença dele para o homem de antes a não ser em certas ocasiões em que surpreendia o olhar de Ruthen fixado nele intensamente com um sorriso de exultação maliciosa brincando nos lábios não sabia porquê mas aquele sorriso o amedrontava durante o derradeiro período de recuperação do enfermo Lord Ruthen pareceu ocupado na observação das ondas que na ausência da maré eram levantadas pela brisa fria ou em acompanhar o percurso dos astros em órbita como o nosso planeta em torno do imóvel Sol na verdade parecia estar evitando cruzar olhares com todos a mente de Albrey depois do choque sofrera estava bastante enfraquecida e aquela elasticidade de espírito que no passado o distinguia parecia agora ter sido para sempre tornara-se um aficionado da solidão e do silêncio tanto quanto Lord Ruthen no entanto por mais que desejasse a solidão não poderia encontrá-la nas cercanias de Atenas quando a buscava nas ruínas que antes frequentava o volto de Ante surgia diante dele caso se refugiasse na floresta logo escutava os leves passos da moça como se ela vagasse entre os arbustos em busca de modestas violetas então de repente se virava e exibia a enlouquecida imaginação dele e seu rosto pálido a garganta rasgada mas com um doce sorriso nos lábios decidiu pois fugir daqueles lugares onde tudo evocava pensamentos tão amargos propôs a Lord Ruthen a quem se via agora ligado por gratidão pelos cuidados afetuosos que ele lhe dispensara durante sua enfermidade que prosseguisse em viagem pela Grécia para visitar as regiões que ainda não tinham visto percorreram o país de norte a sul ilhas e continentes visitando todos os lugares dos quais valeria apenas se recordar no entanto embora vissem tudo compulsivamente nada parecia suficiente para reter sua atenção ouviram muita coisa sobre ladrões mas aos poucos começaram a dar cada vez menos importância aos relatos acreditando que fosse invenção de indivíduos que tinham interesse em estimular a generosidade daqueles que defendiam de supostos perigos em consequência desse desdém pelos conselhos dos habitantes locais em certa ocasião se puseram em viagem acompanhados de poucos guardas mais para servir-lhes de guias do que de proteção entretanto tiveram razões para se arrepender disso ao penetrar num desfiladeiro no fundo do qual corria o leito de um impetuoso riacho repleto de rochas trazidas de precipícios adjacentes mal havia o grupo inteiro entrado no estreito passo quando o assovio de balas cortou o ar junto à cabeça deles pelo eco dos disparos seriam muitas armas apontadas contra eles no instante seguinte os guardas já haviam se separado e abrigando-se por trás das rochas começaram a atirar na direção de onde vinham os tiros dos assaltantes Lord Riven e Albury imitando-os protegeram-se atrás das rochas de uma curva do desfiladeiro sentiam-se envergonhados por se depararem com um inimigo que berrando insultos os desafiava a avançar e por estarem sujeitos a um inevitável massacre caso algum dos bandidos galgasse a inclinação rochosa passando acima deles e atacando-os depois pela retaguarda resolveram então tomar a iniciativa de uma vez e avançar sobre os inimigos nem bem haviam deixado o abrigo das pedras e Lord Riven foi atingido por um balaço no ombro que o prostrou no chão Albury correu em seu auxílio sem muita atenção ao combate ou ao perigo a que se expunha e logo foi surpreendido pelo bando de ladrões que o cercou os guardas logo que viram Lord Riven caído prontamente jogaram suas armas no chão rendendo-se prometendo aos bandidos uma valiosa recompensa Albury pouco depois conseguiria convencer os ladrões a carregar Lord Riven para uma choupana nos arredores depois de negociar um resgate não teve mais de aturar a presença deles já que se contentaram em somente ficar vigiando a entrada até que o comparsa retornasse com a soma prometida que seria paga contra uma ordem assinada as forças de Lord Riven rapidamente decaíram dois dias depois o ferimento havia se tornado uma gangrena e a morte parecia avançar sobre ele com passadas ligeiras sua conduta no entanto bem como aparência não apresentara alterações parecia tão insensível a dor quanto aos objetos a sua volta mas já no final da última noite sua mente mostrou sinais de perturbação e ele com um olhar constantemente fixo em Albury induzia-o a auxiliá-lo com intensidade maior do que seria de esperar ajude-me você pode me salvar pode até mesmo fazer mais do que isso não me refiro a minha vida importo-me com o fim da minha existência tão pouco quanto o do dia que se passa você pode salvar minha honra a honra deste seu amigo como? diga-me como farei qualquer coisa? prometeu Albury preciso de apenas um pouco minha vida logo se extinguirá não posso explicar tudo mas se você ocultar o que sabe de mim minha honra estará preservada diante dos comentários do mundo e se minha morte não for noticiada por algum tempo na Inglaterra eu eu se parecer que ainda vivo ninguém saberá afirmou Albury jure disse alto murimbundo erguendo-se bruscamente exultante jure por tudo o que reverencia pelos temores que sua natureza lhe impõe jure jure que por um ano e mais um dia você não relatará o que sabe sobre meus crimes e minha morte a nenhum ser vivente seja de que modo for seja lá o que acontecer e o que você testemunhar os olhos de Ruthven pareciam soltar das órbitas eu juro disse Albury Ruthven então com um sorriso desabou em seu travesseiro e cessou de respirar Albury retirou-se para repousar mas não dormiu todos os episódios relacionados a sua convivência com aquele homem atravessaram sua mente sem que ele conseguisse explicar porquê mas quando recordava seu juramento um calafrio de horror o percorria como se pressentisse algo terrível aguardando por ele na manhã seguinte levantou bem cedo e estava prestes a entrar na choupana na qual havia deixado o cadáver quando um dos ladrões o abordou ele informou que o corpo já não estava ali dentro fora levado por ele próprio e seus comparsas para o alto de uma colina próxima de acordo com uma promessa que haviam feito ao aristocrata de que ele deveria ser exposto aos primeiros raios de luar que surgissem dos céus em seguida a sua morte espantado Albury levando consigo diversos homens resolveu seguir até lá e enterrá-lo no lugar onde o haviam deixado mas quando alcançou o topo não encontrou mais vestígios nem do cadáver nem das roupas embora os ladrões jurassem que estavam lhe indicando a rocha onde haviam depositado o corpo de Lordworth por algum tempo os pensamentos de Albury se agitaram em conjecturas mas finalmente ele retornou convencido de que haviam enterrado o cadáver e roubado as roupas desgastado desgastado com aquele país onde havia sofrido tantos infortunios e onde aparentemente tudo conspirava para aumentar a melancolia supersticiosa que havia dominado sua mente decidiu partir e logo chegou a Esmirna enquanto esperava por um navio que o levasse para Otranto ou para Nápoles matava o tempo arrumando os pertences de Lord Ruthven que estavam em seu poder entre outras coisas havia uma valise contendo várias armas algumas mais mortais do que outras havia diversas adagas e atagãs ao examiná-las aguçaram sua curiosidade seus estranhos formatos e qual não foi sua surpresa quando encontrou uma bainha com o mesmo tipo de ornamento da adaga que ele achara na choupana fatídica Albury estremeceu procurando estabelecer uma prova foi buscar a lâmina e pôde-se imaginar seu horror quando a adaga se encaixou perfeitamente na bainha que tinha em suas mãos nada mais era necessário para Albury ter sua certeza seus olhos estavam fixados na adaga e ainda assim ele não queria acreditar mas o formato tão peculiar da lâmina e a mesma variação de cores na pintura do cabo e da bainha conferindo a ambas o mesmo esplendor não deixavam mais dúvidas além do mais havia pingos de sangue nas duas peças ele deixou Esmirna e em Roma deteve sua jornada para casa e procurou logo saber como estava a moça que havia conseguido salvar dos artifícios de sedução de Lordworth encontrou os pais dela arrasados a fortuna da família devastada além de não haver notícias dela desde a partida do aristocrata a sanidade de Aubrey estava por um fio depois de tantos horrores temia que a moça fosse mais uma vítima do ser destruidor que ceifara a vida de Yante tornou-se apático silencioso e sua única reação ao que estava à sua volta consistia em incitar os cocheiros a conduzir a carruagem mais e mais depressa como se estivesse tentando salvar a vida de seu ente mais querido chegou a Calais e uma brisa marinha que parecia obedecer a sua vontade logo trazia para o litoral da Inglaterra Aubrey apressou-se a tomar o rumo da mansão dos pais e lá por um momento pareceu abandonar no abraço e carinhos de sua irmã toda a lembrança do passado recente se ela com seu afeto infantil havia conquistado antes o amor dele agora que a mulher começava a surgir Aubrey se sentia ainda mais ligado à irmã a garota Aubrey não tinha aquela graça que atrai olhares e conquista o aplauso dos salões e das festas não havia nela daquele brilho fútil que somente aparece na atmosfera calorenta e apinhada de gente seus olhos azuis jamais se acendiam em função das leviandades da mente rasteira havia nela um charme melancólico que não parecia de vir de infortúnios mas de sentimentos profundos indicando uma alma consciente de um reino mais elevado seus passos não eram precipitados como os daqueles que se desviam atraídos por qualquer borboleta ou cor que se apresente mas serenos pensados quando a sós suas faces jamais se iluminavam com o sorriso da alegria mas quando o irmão lhe declarava sua afeição por ela ele dizia que a presença dela permitia que ele esquecesse todos os pesares que ela sabia haviam destruído a paz de espírito dele quem trocaria o sorriso daquela garota pelos encantos das voluptuosas parecia que aqueles olhos e aquele rosto brincavam irradiando luz própria ela tinha somente 18 anos e ainda não havia sido apresentada ao mundo já que seu tutor considerara mais conveniente que esse evento fosse adiado até o irmão dela retornar do continente quando então Aubrey se tornaria o protetor da moça fora agora resolvido no entanto que o próximo baile que se aproximava rapidamente seria a ocasião de sua entrada na vida social Aubrey teria preferido permanecer na mansão dos pais cultuando a melancolia que o havia tomado não era mais capaz de nutrir interesse por frivolidades de estranhos afetados quando seus pensamentos estavam ainda tão transtornados pelos eventos que havia testemunhado mas estava determinado a sacrificar seu conforto para proteger a irmã logo chegaram a Londres e se prepararam para o dia seguinte quando ocorreria o baile havia um grande excesso de convidados fazia muito tempo que não se promovia uma festa como aquela e todos que haviam aguardado ansiosamente para se alimentar de um resto de sorriso de suas majestades fizeram questão de comparecer mas no momento em que estava sozinho num canto alheio a tudo que acontecia ao redor e com os pensamentos obsessivamente voltados para a lembrança da primeira vez em que vira Lord Rutham exatamente naquele salão Albre sentiu de repente um agarrão em seu braço e escutou uma voz que pôde reconhecer muito bem cochichar em seu ouvido lembre-se de seu juramento Mal teve coragem para se virar temeroso de ver o espectro que o fuminaria quando percebeu a pouca distância a mesma figura que havia atraído sua atenção naquele lugar na vez em que se apresentara a sociedade fixou o olhar até que as pernas quase se recusassem a sustentar seu peso e então teve de se amparar no braço de um amigo dali forçando passagem através da multidão atirou-se para dentro da carruagem e pediu que fosse conduzido para a casa lá ficou andando de um lado para outro com passadas frenéticas e levou as mãos à cabeça como se temesse que seus pensamentos se evadissem do cérebro Lord Ruthven outra vez surgiu diante dele as imagens se precipitando numa velocidade assustadora a adaga seu juramento tentou recobrar o ânimo não poderia acreditar que fosse possível o morto novamente de pé pensou que sua imaginação teria invocado aquelas imagens que lhe oprimiam a mente era impossível que fosse verdade no entanto ele resolver voltar a frequentar a sociedade para indagar sobre Lord Ruthven mas o nome pendurava-se em seus lábios e ele não obtinha informações algumas noites depois foi com o irmão a uma reunião de parentes deixando-a sob a proteção de uma senhora retirou-se para um aposento mais discreto e lá entregou-se a seus pensamentos mais vorazes percebendo afinal que muitos convidados estavam indo embora recompôs-se e entrando numa outra sala encontrou sua irmã cercada por diversas pessoas aparentemente em animada conversação tentou ultrapassar o círculo e aproximar-se dela quando uma pessoa a quem pediu licença para lhe dar passagem virou-se para ele revelando-lhe as feições que o horrorizavam avançou à frente então agarrou o braço da irmã e com passos apressados empurrou-a para a rua na porta viu-se bloqueado por uma multidão de criados que aguardavam seus amos enquanto tentava passar por eles novamente escutou o sussurro junto de seu rosto lembre-se de seu juramento não se atreveu a se virar para olhar mas apressando ainda mais a irmã logo chegou em casa Albre foi se alienando de tudo e de todos se anteriormente sua mente havia sido absorvida por algo determinado quanto mais agora que a certeza de que o monstro vivia novamente não deixava seus pensamentos os cuidados de sua irmã lhe eram agora indiferentes e foi em vão que a garota tentou levá-lo a explicar o que havia causado uma mudança tão repentina de sua conduta Albre somente conseguia pronunciar umas poucas palavras e isso aterrorizava quanto mais ele pensava a respeito mais perturbado ficava o juramento que fizer agora lhe despertava horrendos temores deveria ele então permitir a esse monstro agir livremente espalhando desgraça entre as pessoas que mais amava e tudo isso debaixo de seu nariz sem que ele pudesse fazer nada para detê-lo até mesmo sua irmã poderia ter sido tocada pelo monstro mas ainda que rompesse o juramento e contasse a todos suas suspeitas quem iria acreditar nele pensou em livrar o mundo com suas próprias mãos daquela aberração mas a morte no caso ele bem lembrava havia sido desmoralizada por dias e dias permaneceu recolhido a sua propriedade trancado em seus aposentos sem ver ninguém e se alimentando somente quando sua irmã vinha lhe trazer refeições com os olhos vertendo lágrimas aflita de vê-lo nesse estado implorando-lhe pelo amor que tinha a ela que comesse ou morreria afinal já incapaz de suportar a inércia e a solidão deixou a mansão e percorreu as ruas ansioso por afugentar aquela imagem que o perseguia tornou-se negligente com seus trajes e perambulava pela cidade largado de si ora exposto ao sol do meio-dia ora a umidade noturna ninguém mais o reconhecia no início ainda retornava à noite para casa mas logo passou a dormir onde quer que a fadiga o derrubasse a irmã ansiosa por protegê-lo contratou pessoas para segui-lo mas ele logo as deixava para trás já que fugia de um perseguidor mais rápido do que qualquer pessoa seus pensamentos e no entanto de repente sua conduta mudou abalado com a ideia de que sua ausência deixava todos seus amigos com um demônio imiscuido entre eles uma ameaça da qual não estavam sequer conscientes determinou a si mesmo retornar à sociedade e vigiá-lo de perto preocupado a despeito de seu juramento em prevenir a todos de quem o aristocrata ganhasse mais intimidade mas quando entrou numa sala seus olhares desconfiados ameaçadores eram tão enervantes aos demais e a maneira como estremecia falando consigo mesmo era tão visível que finalmente sua irmã foi obrigada a implorar pelo amor que ele lhe tivesse que abandonasse a busca em meio àquela sociedade que o afetava de maneira tão arrasadora mas como o pedido da irmã se mostrou inútil os tutores consideraram prudente em terver e já receando que sua sanidade estivesse comprometido de vida acharam que era hora de reassumir a guarda sobre os irmãos como havia sido imposta pelos pais de Albright já agora visando preservá-lo das afrontas e dos padecimentos que enfrentava diariamente em suas andanças e para evitar que expusesse ao olhar público aquilo que já acreditavam ser prova de sua loucura contrataram um médico para residir na casa e cuidar dele ininterruptamente no entanto com a mente totalmente absorvida por um único e medonho assunto Albright mal parecia se dar conta da presença do médico finalmente os desacertos dos rapaz tornaram-se tão graves que ele foi confinado aos seus aposentos lá passava os dias deitado incapaz de se levantar tornou-se emaciado seus olhos ficaram vitreos e o único sinal de sentimentos e de lembranças que lhe restava surgia quando a irmã entrava no quarto então Albright se agitava e tomando as mãos dela com um semblante que a fazia ainda mais aflita dizia-lhe que não chegasse perto dele se tem amor por mim não deixe que lhe a toque quando a irmã indagava a quem ele se referia sua única resposta era é verdade é verdade e a seguir mergulhava de novo no estado de prostração do qual nem mesmo ela conseguia tirá-lo essa situação durou alguns meses no entanto gradualmente enquanto o ano transcorria seus delírios se tornaram menos frequentes e sua mente conseguiu se recuperar em parte da depalperação os tutores observaram que Albright várias vezes ao dia contava nos dedos até alcançar certo número e depois sorria o tempo correu até que no último dia do ano um dos tutores entrou nos aposentos de Albright e começou a conversar com o médico sobre a lastimável circunstância de o rapaz estar naquela situação justamente quando a irmã dele iria se casar no dia seguinte de súbito a atenção de Albright foi atraída e ele começou a perguntar tomado de ansiedade com quem ela iria se casar felizes com essa demonstração de recuperação de consciência da qual já temiam que o rapaz tivesse sido irreversivelmente privado mencionaram o nome do conde de Marsden pensando que se tratava de um jovem conde que certa vez encontraram uma festa Albright pareceu apreciar a notícia e para espanto geral expressou a vontade de comparecer às núpcias desejando ver logo a irmã a princípio negaram seu pedido mas poucos minutos depois a irmã estava ao seu lado ele se mostrou de novo suscetível à influência do adorável sorriso da moça apertou-a contra o peito e beijou suas faces molhadas de lágrimas reanimando-se ela com o pensamento de seu irmão estar outra vez vivo para os sentimentos ele começou a falar com o fervor de antes congratulando-a pelo casamento ainda mais com uma pessoa de tão alta posição tanto por seu título quanto por seus talentos quando de repente percebeu que ela portava um medalhão no peito abrindo-o qual não foi sua surpresa ao ver o rosto do monstro que havia destruído sua vida Albright agarrou o retrato num raivoso tremor apoplético e o despedaçou com o pé espantada a moça tentou indagar porque ele destruir o retrato de seu futuro marido e o olhar dele foi de total incompreensão então agarrando-lhe as mãos e fitando-a com uma expressão de frenética perturbação implorou-lhe que jurasse jamais se casar com aquele monstro porque ele mas não conseguiu prosseguir pareceu-lhe escutar novamente a voz que lhe cobrava obediência ao seu juramento ele se voltou de repente pensando que Lord Ruthen estivesse junto de si mas não viu ninguém nesse meio tempo os doutores e o médico que tudo haviam escutado acreditaram que Albright estivesse sofrendo uma recaída e incitaram-na a sair dos aposentos ele caiu de joelhos e implorou que adiassem o casamento por somente um dia nada mais mas atribuindo tudo isso à insanidade que imaginavam o tivesse tomado fizeram apenas tentativas de tranquilizá-lo e se apressarem a se retirar Lord Ruthen havia visitado a casa no dia seguinte ao da última recepção a que Albright comparecera desejando vê-lo no que for impedido como todos os amigos do rapaz quando ficou sabendo do estado de saúde de Albright imediatamente compreendeu que era o casador de tudo aquilo e mais quando soube que o estavam considerando louco mal pôde dissimular sua alegria e prazer com a notícia diante dos que a estavam transmitindo a ele voltou o mais depressa possível a casa do rapaz e por meio de constantes visitas e demonstrações fingidas de enorme afeição por Albright além de extremo interesse por seu estado logo conseguiu aproximar-se da irmã dele quem poderia resistir ao seu poder sua língua era mais perigosa mais repleta de truques falava de um jeito que era como se não tivesse simpatia por nenhuma pessoa na terra tão povoada a não ser por aquela que eu escutava podia fazê-la acreditar que desde que a conhecera sua vida finalmente parecia valer a pena mesmo se fosse apenas para escutar as palavras reconfortantes da garota em suma conhecia tão bem o segredo de como usar o ardil da serpente ou talvez fosse tudo o desígnio do destino da fatalidade que acabou conquistando seu amor recebendo por herança o título de um antigo ramo familiar obteve também uma embaixada importante o que serviu de justificativa para acelerar o casamento a despeito da enfermidade do irmão que deveria ter lugar na véspera de sua partida para o continente Albrey quando o médico e seus tutores o deixaram ainda tentou subornar os criados mais em vão pediu caneta e papel o que lhe foi dado e escreveu uma carta para a irmã pedindo-lhe que se desse valor a sua felicidade a sua honra e a honra dos que agora repousavam no túmulo que no passado a carregaram no colo e a tinham como esperança deles e da família adiasse por algumas horas o casamento sobre o qual pesavam os mais trágicos orgulhos os criados prometeram entregar a carta mas passando-a ao médico este achou que o melhor era não jogar mais preocupações sobre a senhorita Albrey ainda mais por conta do que considerava delírio de uma mente insana a noite transcorreu sem que os moradores da casa tivessem descanso com horror mais fácil de imaginar do que descrever Albrey escutou o alarido dos preparativos amanheceu e o ruído das carruagens chegou aos seus ouvidos Albrey agitou sem desespero a curiosidade dos criados finalmente venceu o senso da obrigação de vigiá-lo e para poder ir olhar o movimento deixaram-no aos cuidados de uma senhora idosa e sem meios para contê-lo Albrey aproveitou a oportunidade e com um salto ganhou o corredor e disparou por ele até que um instante depois entrava no salão onde quase todos já se reuniam Lord Ruthven foi o primeiro a percebê-lo e agarrando a força a seu braço com tanta raiva que mal conseguiu falar puxou-o para fora apressadamente lembre-se de seu juramento e saiba que se não for minha noiva hoje sua irmã estará desonrada as mulheres são frágeis dito isso puxou-o para onde estavam os criados que deveriam vigiá-lo e que alertados pela senhora idosa haviam saído à procura dele Albrey já não conseguia suportar mais pressão sem ter como descarregar seu ódio um vaso sanguíneo se rompeu e ele foi carregado para o leito por medo de perturbá-la demais nada disso foi relatado à noiva que não estava no salão na hora em que o irmão entrará lá o casamento foi realizado e os noivos partiram de Londres a fraqueza de Albrey aumentou enormemente a hemorragia interna produziu sequelas que o deixaram com toda a aparência de morto ele chamou os tutores e sua irmã e quando enfim o relógio bateu meia-noite mostrando total controle de si relatou em detalhes a história que o leitor conhece em seguida morreu os tutores se apressaram a partir para tentar salvar a senhorita Albrey mas quando chegaram era tarde demais Lord Rufem havia desaparecido e a garota já fora usada para saciar a sede de um vampiro